... reforçaria o Atlético e acertou com o Vasco. Sim, e hoje eu ouvi uma entrevista, ainda pela manhã, do empresário que estava negociando com o Atlético. Adriano Spazotto, é o empresário dele. Estava tudo organizado com o Atlético, ele deveria chegar aqui amanhã em Goiânia já para fazer exames, assinar o contrato. E disse que um empresário ligado ao Vasco da Gama o ligou, ligou para ele e o convenceu a ir para o Vasco e ele roeu a corda com o Atlético já tendo acertado tudo, aí demonstra condição de caráter. Caráter também, né? Também, né? Mas também o Atlético vai mexer com o doido, é? O cara colocou fogo na própria casa, vai mexer com o doido e aí no esquidal, é? Você sabe onde eu queria ver esse cara jogando? No Botafogo. Olha. Você sabe o que ia ser bacana, né? O Dragão combina também, né? Porque nós temos que falar do Alambineiro, ia ser o Jaime Ramos. Alô, Jaime, um abraço. Narrando o jogo do Atlético com o Breno. É fogo, é fogo, é fogo, é gol. Dizem que a esposa do jogador também preferiu o Rio de Janeiro do que o Goiânia. Quer morar no Rio de Janeiro, meu parceiro. Ah, meu bem, Goiânia? No Goiânia, não. Certo, nem nunca veio aqui para saber se é bom ou ruim. Por exemplo, a Luciana Vitorino fez uma matéria especial com o Fabão. O Fabão jogou... No Flamengo? Morou no Rio, morou em São Paulo. Na França? Morou na França. Não, na França, não. Ele fixou... Ele jogou fora, não jogou? Jogou. Jogou no futebol francês, sim. Isso. E aí, ele fixou a residência onde? Goiânia. Isso é uma bobagem. A esposa do... E dizer que foi a mulher que decidiu, é porque o cara não tem palavra mesmo. Não, mas a esposa do... Ele tocou fogo lá na casa, foi por causa dela uma vez. A esposa do Breno falou, Goiânia não tem mar. Aí o Breno falou, mas tem bar. E mesmo assim, não conseguiu convencer a esposa dele. E aí?